Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem E o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês 4 batons nudes que são os meus favoritos Eles já estão aqui, então vamos lá conferir o vídeo Então gente, esse vídeo faz parte da collab Entre Amigas E eu conto com a participação da minha amiga Tamara, ela é youtuber do canal Sempre Bela E lá no canal dela, ela vai dar dica de batom pra gente BBB Então depois de ver esse vídeo, corre lá e assiste o vídeo dela também, tá? Bom, mas voltando aqui, eu vou mostrar pra vocês 4 batons que são BBB E eu tentei escolher um de cada marca, sabe? Pra não ficar muito repetitivo Então gente, eu vou começar por esse batom aqui Esse daqui, ele é o Switch da Ricoste Vou fazer swatch na mão também, eu gravei aplicando E gente, Ricoste, né? Ele é fácil de aplicar, ele tem uma pigmentação muito bonita Quando você vê a cor na embalagem, eu acho que você não valoriza ela Como ela fica nos lábios, sabe? Porque dá uma impressão que vai ficar uma cor meio apagada, meio sem graça assim E não, ó, é uma cor muito, muito bonita Fica muito bonita mesmo na pele Então eu gosto bastante desse batom E da Ricoste eu acho que é um produto barato, com uma boa qualidade O único ponto negativo que eu acho no batom da Ricoste É porque ele resseca a boca, tá? Então não dá pra usar muitos dias consecutivos o batom Porque você vai sentindo que o lábio tá ressecado Você tem que dar uma pausa Mas de resto, gente, Ricoste é super indica Aí eu tenho outro batom aqui, que também é líquido Só ficou um bala e três líquidos Que ele é da China, ele é da Zezwood E tá escrito Long Left, o Waterproof, é a prova d'água, Lip Gloss Esse é o número 18 Quando eu comprei ele, eu não gostei muito Por causa do cheiro, sabe? Ele tem aquele cheiro de perfume antigo E eu não gosto muito do cheiro Apesar que fica um tempo na boca e sai, tá? Apesar que o cheiro, gente, é só na hora ali que você aplica Depois ele sai Mas é um cheiro que me incomoda É um cheiro que eu não gosto, sabe? É particular meu Então, gente, depois desse desfile de moto Eu não sei se eu cortei no vídeo ou se eu deixei Mas eu parei o vídeo que tinha uma moto passando aqui na rua Eu estava falando que eu gostei muito da cor desse batom Só que eu não gosto do cheiro Aquele cheiro de perfume antigo Nossa, eu tenho uma implicância com esse cheiro muito forte Então eu não gostei muito dele Agora ele já tá com bem menos cheiro É o bom e o ruim dos batons da China, né? Às vezes o Ime Crime que tem aquele cheiro delicioso sai E esse daqui que tem um cheirinho ruim demora um pouco mais Mas ele já tá saindo E é esse rosa queimado aqui, ó A cor é muito linda E o batom é baratinho Foi R$8,00 E ele tem uma boa qualidade, tá, gente? Seca, não fica colento nem nada E a cor é linda, né? O próximo batom É um batom que eu uso muito no meu dia a dia Ele fica até na minha bolsa É difícil ele vir pra cá Eu fui lá na bolsa pegar agora pra gravar esse vídeo É um R$167,00 da Ruby Rose E eu só achei esse batom lá no site Ele parece meio que um ouro velho, ó É um rosa, assim Bem diferente Nude pra todos os gostos, hein, gente? E a minha última opção de batom nude É esse aqui que eu tô usando E o que eu tenho a falar desse batom, gente? Porque eu nunca usei batom como esse Esse daqui é da RK By Kisses E eu recebi há pouco tempo E ele é um nude meio salmão, tá? Mas não deixa de ser um cor de boca, né? É o que eu tô usando aqui agora E ele parece, gente, que ele é um batom bala, sabe? Tipo esse da Ruby Rose que eu fiz agora Que ele é mais cremosinho Mas o da Ruby Rose você sente ainda, sabe? Que ele fica cremoso Esse daqui dá um tempo, ele seca E aí você não... Ele fica muito sequinho E ele não resseca os lábios Pelo contrário Pelo que eu sei aqui Ele tem óleo de manga e óleo de coco Então ele hidrata os lábios E consegue secar, sabe? É um produto, assim, gente Que eu nunca vi qualidade igual E eu acho muito boa a qualidade Desse batonzinho aqui Da RK My Kisses Da Kiss, que é o Creamlicious E aí pro dia de então, gente Nossa, eu adoro usar ele Porque ele é muito mara Então tá aqui Todos os meus batons nudes Eu fiz uma seleção, gente Eu filtrei bem, assim, sabe? Pra trazer pra vocês poucos batons Pra o vídeo não ficar muito cansativo Mas eu tenho vários batons nudes E aí foi a peneira que eu fui passando Até chegar nesses quadros, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado Da minha sugestão de batons nude Os meus batons nudes favoritos Não esqueçam de ver o vídeo da Tatá, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo Um beijo e tchau! Tchau!